Galera, eu sou o Ivan aqui de Brasília. Eu recebi um desafio que é essa palhetinha azul aqui. Palheta azul, azul palheta, palheta azul pra fazer muita careta. E o Patrick Souza pediu pra eu testar essa palheta aqui que é um... Sala, agora eu quero passar este desafio pro meu grande amigo aqui de Brasília, Ivan Silva. Ivan, agora é com você. Segura aí, ó. Um lançamento aí, uma coisa assim inédita do Brasil, sabe? Uma palheta forjada com kriptonita, cara. Peguei a kriptonita quando eu fui fumar aí, ó. O que é kriptonita? Kriptonita é a pedra do diabo. Vamos tentar tocar com isso aqui? Vamos ver. E aí 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 Bom, foi cumprido o desafio e agora eu vou passar essa palheta pra um grande amigo meu aqui de Brasília Bluzeiro, hein? Max Leite É com você aqui, amigo, ó. Segura essa bomba! E aí E aí E aí E aí E aí E aí